Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dênis Fla. Peço ao meu grupo negro se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe, porque compartilhando, vocês estão ajudando o canal Dênis Fla. A equipe do Flamengo venceu a equipe do Palestino por um placar de 2 a 0. No estado do Maracanã foi uma vitória muito importante. Nós conseguimos ali, diante do nosso torcedor, um primeiro tempo muito bom. Um primeiro tempo em que a equipe do Flamengo teve maior volume ali de posse de bola, ultrapassando ali os 70% de posse de bola e neutralizando ali a equipe do Palestino. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de uma equipe só. E esta equipe que comandou foi a equipe do Dengão. Que pena que os nossos jogadores, eles não estavam em uma noite expirada, porque estão perdendo ali muitas oportunidades de gol. Tivemos muitas chances ali de não fazer somente um gol e sim de ampliar ainda mais o placar. No mínimo, poderia ter sido 3 a 0 ali para o Manhão. Mas, infelizmente, a gente só conseguimos ali marcar um gol. Um gol em que o nosso jogador, o Pedro, está em uma temporada muito espetacular. Está em uma temporada muito iluminada. Deu um lençol no goleiro do Palestino e colocando a bola na rede da equipe adversária. A equipe do Flamengo, ali pelo lado esquerdo, justamente com o Ayrton Lucas e o Everton Cebolinha, onde ali, por aquele lado, comandou o primeiro tempo. Ali, o que nós precisamos ainda mais de ser mais criativo, é ali pelo lado direito com o Luiz Araújo. Luiz Araújo teve boa participação ali na primeira etapa. Criamos também, mas precisa ser um ponto ainda mais forte pelo aquele lado direito da equipe do Manhão. Já no segundo tempo, parece ter sido outro Flamengo. Tivemos uma outra postura em que a equipe do Flamengo, na segunda etapa, perdeu ali o meio de campo e teve que ir com o nosso comandante Tite fazia as alterações. Ali, no finalzinho ali do segundo tempo, com o estreante Léo Ortiz. Léo Ortiz estreou ali com o manto sagrado e colocou a bola na casinha no time do palestino. Léo Ortiz estreou com o pé direito, embarcando um gol. Foi ali, depois do gol de Léo Ortiz, que a equipe do Flamengo teve uma certa tranquilidade. Valeu na ação, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dito isto, saudações, rugos negros.